Nesse vídeo aqui, eu vou te passar o passo a passo completo para que você consiga montar o seu cronograma de estudos de dois meses para o Enem 2024. Só lembrando que a gente tem pouco tempo para a prova, ou seja, a gente vai ter que compensar essa falta de tempo em planejamento. E é isso que você vai sair daqui sabendo fazer hoje. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do CISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então, eu venho aqui nos últimos três anos e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, aqui no canal, a gente tem todo tipo de vídeo para te ajudar a se preparar para a prova do Enem. Então, principalmente se você caiu nesse mundo de Enem vestibulares, de paraquedas e ainda está muito perdido, eu tenho certeza que se você separar aí uma, duas horinhas do seu dia para fazer uma maratona aqui do canal Duda Ferreira, com certeza você vai ser daqui um expert em estudar para o Enem. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Então, vamos lá! A primeira coisa que eu vou precisar de vocês nesse momento é que vocês saibam onde vão montar esse cronograma. Então, pode ser no seu caderno, uma folha de papel, para quem gosta mais aí a moda antiga, mas também pode estar no seu notebook, no seu celular, no seu tablet. Você que escolhe. O importante é que você consiga deixar esse cronograma visível. Por quê? Quando, por exemplo, a gente levanta da cama, olha para a parede do nosso quarto e o nosso cronograma de estudos está colado logo ali, parece que aquilo não só lembra que a gente precisa estudar, mas de certa forma também cobra, porque é como se aquele cronograma estivesse te olhando e te acusando, tipo, não vai estudar hoje não, hoje você tem que estudar história, hoje você tem que estudar matemática e assim por diante. Então, é muito importante que tenha como deixar esse cronograma visível, que seja você imprimindo ele depois e colando na parede do seu quarto. Ele tem que estar num lugar que chame a atenção e que te lembre de estudar. Agora, você vai precisar olhar para a sua rotina. Então, se você é uma pessoa que só estuda ou que trabalha e estuda, ah, Duda, agora eu estou um pouquinho mais tranquilo, então eu estou com mais tempo para dedicar para o Enem. Por quê? A gente precisa ter a certeza de quantas horas por dia você consegue dedicar para os seus estudos. Não tem um tempo ideal que você precise estudar para o Enem. Então, ah, se você estudar 5 horas por dia para a prova do Enem, você vai ser aprovado com 100% de certeza. Não. Mas o ideal, tendo em vista que a gente tem pouco tempo para a prova e que eu preciso que vocês se dediquem mais nesse pouco tempo, seria conseguir estudar ele em torno de umas 4 horas por dia. Mas se não tiver como, se você é uma pessoa que tem a rotina muito corrida, não tem problema. Contanto que você tenha um estudo de qualidade no pouco tempo que você tem para dedicar para o Enem, já está valendo. Então, vamos lá. Olha para a sua rotina agora. Quanto tempo você vai conseguir dedicar para os seus estudos para o vestibular? E mais ou menos em qual horário você vai conseguir estudar. Então, ah, Duda, eu vou estudar à noite quando eu chegar na minha casa. Então, eu tenho 2 horas por dia para dedicar para o Enem. Eu vou estudar das 7 às 9 da noite, por exemplo. Isso já tem que estar bem estabelecido na sua cabeça agora. O que você vai fazer é colocar essas informações no seu cronograma. Então, você vai colocar lá, segunda-feira. Na segunda-feira, eu tenho 4 horas livres para estudar. Então, eu vou começar a estudar 2 horas da tarde e vou terminar às 6. E aí, você vai deixar esses bloquinhos livres aí no seu cronograma. Enquanto, na quinta-feira, o meu dia é bem mais corrido. Então, eu só vou conseguir dedicar uma horinha do meu dia para estudar para o Enem. Então, na quinta-feira, eu vou estudar ali das 7 às 8 da manhã, que é o horário que eu consigo. Então, deixa um espacinho ali de 7 às 8 da manhã no seu cronograma. E assim por diante. Já coloca aí, durante todos os dias da sua semana, qual é o seu horário livre e quantas horas você vai ter para dedicar para os estudos. Uma pergunta que eu acabei recebendo muito nos últimos tempos é se vale a pena estudar de fim de semana. E, gente, eu sempre fui a favor de você ter pelo menos um dia da sua semana para descanso. Então, por exemplo, domingo é o meu dia de descanso, é quando eu vou esparecer a minha cabeça dos estudos, eu vou ficar com a minha família, passar um tempo com os meus amigos, fazer uma coisa que eu gosto e assim por diante. Eu sempre fui a favor disso. Mas, tendo em vista que talvez você não tenha começado a estudar ainda para o Enem e que faltam só dois meses para a prova, se você conseguir estudar de fim de semana, é ótimo porque, de repente, no fim de semana, você acaba colocando a prática nos seus estudos. Então, ah, é resolver uma prova antiga do Enem, escrever uma redação de treinamento, a gente ainda vai falar disso no decorrer do vídeo, mas talvez seria uma boa estudar de fim de semana. O que pode acontecer é chegar ali depois de duas, três semanas dessa loucura e você falar, do dano, não dou conta, tô esgotado, preciso descansar. Aí, beleza. Então, se você der conta, estude no fim de semana. Se você acha que a sua cabeça não vai conseguir, que você anda muito cansado, não precisa. Algo que você pode estar se questionando agora é, tá bom, Duda, eu tenho aqui o meu cronograma, tá separadinho quantas horas por dia eu consigo dedicar para os meus estudos para o Enem, qual vai ser o horário que eu vou estudar em cada um dos dias da semana, mas o que eu vou colocar nesse cronograma, quais são as matérias que eu tenho que estudar e que eu tenho que acrescentar aqui. E, gente, a verdade é que se eu trouxesse a lista das matérias que vocês têm que priorizar nos seus estudos para o Enem, nesse vídeo, ele ia ficar muito longo e ninguém ia querer assistir. Então, o último vídeo que saiu no canal é listando quais são as matérias dentro das áreas do conhecimento do Enem que vocês precisam estudar agora. Então, lá tem a lista completinha. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para assim que acabar esse daqui, vocês vão lá. Então, nesse vídeo aqui, vocês vão montar a estrutura do seu cronograma para o Enem. E naquele vídeo lá, você vai só distribuir as matérias que vocês precisam estudar, ok? Na hora que você for distribuir aí o que você precisa estudar no seu cronograma, algo que eu fazia que me ajudava muito, que eu acredito que vai ser muito importante que você faça também, é tentar balancear os estudos do dia. Ah, Duda, mas como assim? Então, por exemplo, na segunda-feira, vamos supor que você tem quatro horas para dedicar para os seus estudos para o Enem. Então, nessas quatro horas, você vai separar em dois blocos. Duas horas e duas horas. Então, nas primeiras duas horas do seu dia, você vai pegar para estudar uma matéria que você tem mais dificuldade, que para você é uma matéria mais maçante, que não é tão legal ali estudar aquela matéria que você se sente mais cansado. Então, vamos lá. Essa matéria, por exemplo, é física. Então, nas primeiras duas horas do seu dia, você vai estudar física. Enquanto nas outras duas horas, você vai colocar uma matéria que você tem um pouquinho mais de facilidade, que para você não é uma matéria tão maçante de estudar. Então, no meu caso, nas primeiras duas horas, eu coloquei física para estudar, enquanto nas últimas duas horas, eu vou colocar redação, que é uma área do conhecimento que eu acabo gostando mais. Então, depois que eu já estiver cansada de estudar física, eu vou para uma área do conhecimento ali que me deixa um pouquinho mais à vontade e em paz para estudar, digamos assim. Então, sempre tenta dar essa balanceada de acordo com coisas que você tem mais facilidade quando se trata de estudar para o Enem e outras que você tem mais dificuldade. Interrompemos as programações do meu próprio vídeo para passar um recado muito importante para vocês. Gente, nós estamos tendo conteúdos exclusivos sobre estudar para o Enem lá no TikTok. Então, está saindo no mínimo dois vídeos por dia. E é muito mais simples, porque você está rodando a sua For You, mas do nada vem uma dica muito importante de como estudar para o Enem. Então, se você nem estava preparado, bom, ganhou a dica ali de cara, olha que ótimo. Então, caso você ainda não me siga lá no TikTok, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Pode ter certeza que as dicas de lá vão ser valiosas para que você consiga garantir uma boa nota no Enem. E aproveitando, já se inscreve no canal também e ativa o sininho, porque a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre como estudar para o Enem. E se esse vídeo está te ajudando ou facilitando a sua vida de alguma forma, quando se trata de estudar para o Enem, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais. Agora, é imprescindível que você separe um tempo no seu cronograma para a prática. Então, para pegar uma prova antiga do Enem para resolver, para escrever uma redação de treinamento, por quê? Um erro que eu vejo muitos estudantes cometendo é não saber balancear a teoria e a prática. Então, aquela pessoa só assiste vídeo-aula atrás de vídeo-aula, faz resumo ali, mas não coloca a mão na massa. Porque vocês concordam comigo que lá no dia da prova do Enem, o que vocês vão ter que fazer é escrever uma redação e resolver questões? Então, de que adianta você estar absorvendo aquele conhecimento se você não conseguir colocar ele na prática, que é o que você vai precisar fazer lá no dia do Vamos Ver, que é o dia da prova. Então, por favor, pelo menos uma prova antiga do Enem para resolver, ou então um simulado para fazer, no mínimo a cada duas semanas. Agora seria o ideal se vocês conseguissem fazer um por semana, mas de repente, ah, Duda, minha rotina é muito corrida, eu não consigo, não dá tempo, eu não tenho energia para fazer isso. Beleza, pelo menos um a cada 15 dias vocês têm que fazer. Enquanto, redações de treinamento. Gente, redação é a área do conhecimento do Enem que pode te salvar se você começou a estudar agora faltando pouco tempo para a prova. Por quê? Ao contrário das outras áreas do conhecimento que você precisa estudar os conteúdos para conseguir acertar questões, na redação, o seu único foco tem que ser escrever um bom texto. Então, a redação, ela é a área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 a 1.000, ou seja, se você conseguir uma boa nota, a sua média vai lá para cima e também é a área que eu acho que menos demanda tempo para você ficar craque. Porque, mais uma vez, o seu foco é único aqui, é escrever um bom texto. Então, a redação, ela pode sim ser o seu salva-vidas nesse momento que está faltando pouco tempo para a prova. O ideal para escrever de redações por semana, agora eu acredito que sejam duas, então, separa aí dois dias do seu cronograma de estudos ali, uma, duas horinhas do seu dia, para você conseguir escrever uma redação de treinamento sobre os mais variados eixos temáticos. Então, escreve uma redação de um tema relacionado à saúde, outro sobre meio ambiente, outro relacionado à educação. Por quê? Ter escrito sobre vários temas pode até te ajudar no dia da prova do Enem, porque, às vezes, no dia da prova, vai cair um tema que você já escreveu algo parecido no passado e isso pode sim te ajudar. Então, o ideal, duas redações de treinamento por semana e pelo menos um simulado ou prova antiga por semana. Duda, não consigo, não dou conta, beleza. No mínimo, uma redação por semana, então, e um simulado barra prova antiga do Enem a cada 15 dias. Ai, Duda, mas eu não tenho condição financeira, eu não assino nenhum cursinho caro, eu não sei onde encontrar simulados gratuitos, não tem como eu fazer isso, infelizmente. Vem cá, quem te disse isso? Quem te disse que você não tem acesso a esses conteúdos gratuitamente? inclusive, o próprio Enem disponibiliza as provas e gabaritos dos Enems anteriores. Ou seja, esse Enem 2020 aqui que tá na minha mão, por exemplo, vocês conseguem baixar essa prova em PDF pra resolver. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra facilitar ainda mais a vida de vocês, então, só clicar aqui no link, baixar a prova e o gabarito lá do Enem que vocês querem resolver. Então, ah, eu quero fazer a prova do Enem 2017. Beleza, você vai lá e resolve. Então, sim, vocês têm acesso a esse conteúdo gratuitamente e eu sou suspeita a falar, mas o que é melhor do que a informação direta da fonte? Então, ao invés de você pegar e fazer um simulado que vai simular a prova do Enem, você pega e resolve a própria prova do Enem. Agora, quando a gente tá falando de redação, eu entendo que a preocupação de vocês pode ser, ah, Duda, mas eu não sei sobre o que escrever. Você falou pra escrever relacionado à educação, saúde e meio ambiente, mas como que eu vou inventar esse tema da minha cabeça pra escrever? Você não precisa inventar esse tema da cabeça pra resolver. Gente, a verdade é que tem muito conteúdo gratuito, maravilhoso, sobre estudar para o Enem aqui na internet. Óbvio que vai demandar que você pesquise um pouco e procure um pouco mais. Quando você paga, é meio que a linha instantânea na hora e mais fácil. Mas eu quero deixar claro pra vocês que é possível sim, que tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Inclusive, eu não tinha condição de pagar um cursinho caro ou materiais de estudo caros e o que me salvou e que me ajudou muito a conseguir ser aprovado em primeiro lugar na Universidade Federal, direto do Ensino Médio em Escola Pública e etc, foram esses conteúdos gratuitos. Então, agora é só você pesquisar no Google. Possíveis temas de redação Enem 2024 ou então temas de redação Enem que vai aparecer ali uma lista e você vai escrevendo sobre esses temas. Ah, Duda, beleza, eu vou escrever sobre esses temas, mas e pra corrigir a redação? Eu não vou saber se eu tô indo por um bom caminho porque a minha redação não vai ser corrigida. Hoje em dia, também existem várias IAs, ou seja, inteligências artificiais que corrigem a prova do Enem de graça. Assim, eu tenho umas pagas também, mas eu vi algumas gratuitas e eu não consigo garantir pra vocês que é eficaz, que o método tá certo, que é fiel à correção do Enem porque eu nunca testei. Mas, sendo uma ferramenta gratuita, eu acho que vale o seu teste. Então, assim, é possível sim você conseguir colocar a sua mão na massa nessa reta final e eu tô aqui pra te ajudar com isso. Então, vocês podem contar comigo nesse processo. Como eu disse, a gente tem muito conteúdo te ajudando a estudar pra mim aqui no canal. Eu vou acompanhar vocês em todo esse processo. Então, no dia da prova do Enem, depois que sair a nota, como que você aplica a sua nota pra entrar na faculdade, então, SISU pra Unifies, eu vou estar aqui ajudando vocês em toda essa trajetória. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que o like ajuda muito o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele pra cada vez mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais. Como eu disse, a gente tá tendo conteúdos exclusivos de Enem lá no TikTok e lá no Insta. Eu tô aparecendo todo dia mostrando um pouco de como que é a rotina universitária, como que é morar sozinha em outro estado pra fazer faculdade. E lá a gente consegue ter um contato bem mais direto também. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!